Acontece hoje em Varginha, o segundo dia do julgamento de dois homens acusados de cometer um homicídio em setembro de 2020. A Graziele Raposo, ela tá ao vivo, a Grazi tá ao vivo comigo pra trazer as informações. Grazi, como é que tá aí nesse momento? Todo mundo esperando a decisão aí, a martelada vem hoje, não vem Grazi? Ao vivo! Pois é, Ademir, o crime foi no dia 11 de setembro do ano passado e hoje então está acontecendo este julgamento. Os debates estão acontecendo hoje e a sentença deve sair ainda hoje, logo mais tarde. Segundo as informações da polícia, a época do crime, né, este homem Leonardo Geraldo Silva, de 39 anos, ele acabou sendo morto por conta de uma dívida de 40 reais. O crime chocou a cidade de Varginha à época, né, no dia 11 de setembro do ano passado. Vários amigos estavam reunidos em uma casa no bairro Vila Floresta, quando teria começado aí essa discussão por conta de uma dívida de 40 reais. A polícia foi acionada, quando chegou ao local, Leonardo já estava morto. Teve discussão ali com pedradas, pauladas e também briga de facão. Dois homens à época foram presos e um menor foi apreendido. Agora estes dois homens, um de 21 e um de 25 anos, seguem em julgamento. A sentença, então, deve sair ainda hoje. A qualquer momento você volta, a prioridade parou ao vivo. Aí o julgamento após o crime na cidade de Varginha. Eu digo pra você, a martelada vem quente, fervendo hoje. Martelada neles. Olha, o julgamento é hoje e daqui a pouco, ou nesse jornal ainda, ou no Jornal da Sete com o Rafael, ele traz a decisão. Rafael, a martelada será que vai ser pesada hoje, Rafael Silva? Zé, Ademir, é acontecendo nesse momento aí. Na verdade, começou ontem, como a Grazi disse, o julgamento dessas duas pessoas. Agora, eu conversei agora há pouco com uma pessoa que está lá no julgamento e me disse que deve sair bem no finalzinho do dia. Esse momento está acontecendo aquele debate, né? Onde a defesa e a acusação, todo mundo ali está debatendo. É um júri popular que acontece. Não está sendo feito no fórum por causa da pandemia. Desde então, esses julgamentos acontecem no auditório da faculdade. A gente espera, então, pra ver um resultado.